Quem matou hoje aí? Duvido você cantou Canta gente! Vocês! Mas agora vem Diz que está mudado Aposentou o campo Não quer mais saber de algo Disse que parou Que nunca mais beberia Jurou pela vida Pela mãe, pela avó E pela tia Mas é muita tentação Badi sabe Badi sabe tá fumando Porras, festas e baladas Pra curar desilusão Vou por uma boa causa Toda jura feita Só que vai viver até cair Chega na empresa Canta o corpo cantada Quando há saudade Eu duvido você Tu não tomou Tu não vim no rádio Motão Quando o paro da esquina Da sua rua Duvido você Não tomou Toda uma saudade Mal tratava Lembra da boca Que era sua Tu não vim no rádio Motão Quando o paro da esquina Da sua rua Tu não vim no rádio Duvido você Tu não vim no rádio Atenção, coleguinhas Canta Mas é uma coisa O quê? Não diz que está mudado Aposentou o corpo Nunca mais fazer E a áudio disse que parou Que nunca mais beberia Jurou pela ferida Pela mãe Pela avó E pela tia Vai ser muita tentação WhatsApp Vá de sabe Tá chamando Faz festas E vão a hadas Pra curar Desilusão Procurou uma boa causa Quem tá solteiro? Loga a mão pra cima 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 Cadê? É quando a saudade Eu Vim no rádio Vim no rádio Motão O paro da esquina Da sua rua Duvido você Não toma Toda a saudade Maltratada Lembrando a boca Que era sua Duvido você Não toma Quando vim no rádio Motão O paro da esquina Da sua rua Duvido você Toma Eu duvido você Não toma Dovido você 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 Dovido você